Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E a minha alegria toda é porque eu faço esse programa diariamente aqui na TVE há muitos anos. E eu fico extremamente feliz porque esse é um programa de utilidade pública. É um programa feito por vocês. Vocês mandam as perguntas para cá e a gente sempre tem alguém que responde as perguntas de vocês. As dúvidas que vocês têm, nós sempre estamos aqui para responder. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui tratando dos direitos que nós temos. E é exatamente sobre eles que nós vamos falar hoje. Lembrando que vocês podem fazer as perguntas da seguinte maneira. Vocês podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail. Podem mandar através do nosso WhatsApp também. Vocês podem assistir esse programa ao vivo. Direto na página da TVE ao vivo. Tá bem? Se vocês quiserem, podem esperar um dia ou dois e daí vocês vão assistir o programa no YouTube. Todas essas maneiras vocês têm de assistir o programa Consumidor em Pauta. Agora, se você ficou com alguma dúvida a respeito da resposta ou a respeito do que foi dito aqui no programa, por favor, assista o programa amanhã, de manhã, às 8h15. Ou então, mande uma nova pergunta para nós. Nós não temos problema nenhum. Você pode mandar a pergunta dizendo exatamente aquilo que você pensa. Nós hoje vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui uma das maiores autoridades brasileiras no assunto, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor Cláudio Bonato. Como tem passado o senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem, meu amigo. Tudo bem. Essa pandemia que não acaba mais. Parece que a gente já está enxergando pelo menos a luz. Fiz o tempo, né, Machado Filho, essa vacinação. A volta às aulas, né. Então, se Deus quiser, vamos voltar ao novo normal, como estamos dizendo por aí. Vamos lá, vamos tirar a máscara, né, porque anda todo mundo de máscara na rua. Então, vai ser... Não sei quanto tempo a gente vai usar essa máscara aí, professor. É. Antes eu sempre falo para os meus alunos que a gente procurava evitar quem andava de máscara, achando que podia nos passar uma doença. Hoje nós evitamos quem está sem máscara. Para ver como o mundo, de uma hora para a outra, né. Mas eu acho que nós vamos ter que usar ainda, enquanto nós vamos atingirmos essa imunidade que chamam de rebanho. Eu gosto muito, né. Mas me parece que nós ainda vamos levar, pelo menos, até o final do ano. Para podermos, pelo menos, andar sem máscara, né, Machado Filho. Professor, eu sempre leio aqui na abertura do programa, uma daquelas, daqueles elogios que as pessoas fazem ao programa. Esse é da dona Silvena, aqui de Porto Alegre. Senhores, nossos aplausos por esse programa, que muito ajuda a esclarecer diversas situações. Muito obrigado, doutora, dona Silvena. A senhora é uma telespectadora daquelas que nos orgulha, porque a senhora está sempre aí, assistindo ao nosso programa e tendo agora a gentileza que fez de nos homenagear, de elogiar o nosso programa. É bom receber um elogio de vez em quando, né, professor? É bom, Machado Filho, é sinal de que nós temos que permanecer nessa caminhada longa, já para 19 anos, né, e é um programa realmente de utilidade pública, Machado Filho. Eu encontro pessoas na rua que vêm me agradecer por ter tirado a sua dúvida, indiretamente com a dúvida de outrem, tem esclarecido as suas dúvidas. Por isso, esse programa da TVE, ele deve permanecer no ar por muitos e muitos anos ainda, porque realmente atinge as expectativas do telespectador do Rio Grande, né? O nosso povo não aguenta mais essa sangueira nesses jornais, pelas televisões comerciais aí afora. E programas como este, instrutivos, é que a nossa população gosta hoje em dia de assistir. Longa Vida, programa Consumidor em Pauta e TVE, TVE Pública dos Gaúchos, orgulho de nós, gaúchos, Machado Filho. A primeira pergunta, professor, é da dona Lena, que mora aqui em Porto Alegre. Troquei a bateria de meu veículo, isso acontece basicamente toda vez que se troca a bateria do carro, mas vamos lá. Troquei a bateria de meu veículo e quis ficar com a que foi retirada. Só que a empresa que fez a troca disse que não. Quando comprei o carro, paguei junto à bateria. Então ela me pertence. Não tive desconto nenhum no preço e sei que vendem as baterias velhas. É um direito meu reaver a minha bateria? Como devo proceder, diz a dona Lena? Que beleza de pergunta. Aí está conjuminada a defesa do consumidor com a defesa do meio ambiente, Machado Filho e dona Lena. Tem uma lei, eu não me lembro qual o número dela, mas tem uma lei, coloque aí no Google, que os fabricantes de bateria e por seus representantes ou presentantes que são os comerciantes, são obrigados a recolher as baterias usadas. Porque a senhora quer ficar com essa bateria e provavelmente vai guardar no lugar adequado, mas tem pessoas que jogam a bateria no arroio de lúvio. ou jogam no aterro sanitário e isso tem ácido corrosivo. Então tem lei obrigando aos fabricantes a recolherem as baterias para dar o seu devido destino. É a mesma coisa que as lâmpadas LED que tem lá no supermercado. Eu levo as queimadas, eu não coloco no lixo. É a preservação do meio ambiente, dona Lena. Então a senhora é obrigada sim, como eu sou obrigado e todos nós somos obrigados, porque tem uma lei que obriga os fabricantes a recolher as baterias usadas. Mas que beleza de pergunta. É a questão da preservação do meio ambiente que está acima de todos os nossos interesses individuais. Tá, dona Lena? Muito obrigado por essa pergunta que é elucidativa. Obrigado. A dona Marilda, ela mora aqui em Porto Alegre. Estou devendo para as lojas pernambucanas e já disse antes, e já disse a eles, que vou começar a pagar daqui a quatro meses. Mesmo assim, eles ligam todos os dias para me cobrar. Eles podem fazer isso? É a pergunta da dona Marilda, professora. Eles não podem, dona Marilda, lhe incomodar. Todos os dias é um exagero. Agora eles não são obrigados a aceitar a sua proposta de pagamento. Porque a senhora provavelmente, né, está vivendo. Então tem que pagar. Ah, eu vou pagar daqui a quatro meses. Não, mas não é assim, a senhora está rompendo o contrato. Agora, óbvio, eles não podem ameaçar. Eles não podem importunar na hora do trabalho, na hora do descanso. Agora, no horário comercial, ligar para a senhora e dizer, olha, a senhora tem um débito aqui conosco. Agora, a senhora não quer receber esses telefonemas? Cadastre esse número, né, no PROCON. Ligue para o PROCON de Porto Alegre e diga que não quer mais receber ligação, né? Essas empresas, elas não querem usar o judiciário para cobrar, porque elas têm o título executivo. A senhora assinou. Então elas vão entrar em juízo no fim. Se a senhora perder, vai pagar os honorários do advogado deles. Mas o problema é que eles cobram juros muitas vezes extorsivos, no atraso, e aí não cobram em juízo, porque o juízo não vai dar aquele montante de juros que eles estipulam. Então fico ligando, fico constrangendo. Aí, não, o abuso não pode ser, não, pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tá, dona Marilda? Mas a senhora teria que fazer um acordo com eles para ter o seu nome limpo, comprar crédito em outras lojas. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte, meu marido está sendo cobrado de juros e honorários. Uma delas é referente a 10 parcelas do nosso condomínio. Outra do cartão de um grande supermercado. E ela diz aqui, qual é o supermercado? Ele ficou sem emprego de outubro de 2019 até outubro de 2020. O pouco dinheiro que ganhamos fazendo bicos serviu para manter a ele, nossa filha de 13 anos e a mim. Nossa luz foi cortada diversas vezes e nossas contas bancárias bloqueadas. Quero saber de meu querido... Olha aqui, professor Bonato. Vou ler com bastante calma essa frase aqui. Quero saber de meu querido ídolo, doutor Cláudio Bonato, se o condomínio e parcelas da casa própria podem vir com juros enormes durante a pandemia. Aí ela conclui, sempre acreditei no direito do consumidor. Viu o ídolo dessa pessoa anônima? Muito obrigado, telespectadora. Suponho que seja de sexo feminino, que fala o meu marido. Muito obrigado pelo elogio. Vamos em partes. Aí ela faz três perguntas embutidas em uma. Primeiro, a questão do condomínio. O condomínio, quando nós atrasamos, tem a convenção de condomínio telespectador anônimo. Então, o juro é aquele. Pelo quadro de defesa do consumidor, o juro não pode ser superior a 2% do valor da parcela. Não é que falam em prestação, mas é parcela, porque a prestação é o todo. Então, da parcela do condomínio, a mensal. Então, não pode ser superior a 2%. Mas tem que ver a convenção do condomínio, que se tem multa, e aí é proporcional pelos dias de atraso, aquelas questões todas. Da casa própria. Bom, a casa própria está dentro do sistema financeiro da habitação. Aí é uma questão legal. Ela atrasou, sofre o juro, que é 2% também. Agora, no cartão de crédito, bom, aí é um Deus nos acuda. Porque tem empresa de cartão de crédito que cobra 8, tem empresa que cobra 9, tem empresa que cobra 11, tem empresa que cobra 14% ao mês de juro moratório. As pessoas vão à justiça para discutir. Os juízes dizem que é muito alto, mas de cada 10 pessoas, uma entra em juízo. Então, eles continuam. Eles continuam. Então, veja, condomínio. A senhora, cuidado com o atraso no condomínio. Porque, há uns 3, 4 anos atrás, saiu uma lei nova dizendo que o imóvel pode ser sequestrado para a garantia do pagamento das taxas condominiais. Inclusive, o bem de família. O bem de família, Machado Filho Tec, espectador, é aquele bem que é o único bem que a família tem. Esse é impenhorável, é ele. Agora, em algumas situações ele pode ser penhorado. Que é, uma delas, o atraso do condomínio. Então, cuidado, telespectadora. Se já há uma ação judicial ajuizada, vocês podem perder a casa própria para o condomínio. Então, o que eu faria no seu lugar? Falaria com o síndico, com a síndica, com a administradora do condomínio. Vá na Assembleia Geral, exponha a sua situação para os demais condôminos. Por quê? Olhe o olho no olho. Qualquer um de nós pode ficar desempregado. Então, diga. Eu quero pagar, mas eu não tenho condições. O meu marido está doente. Nós dois estamos fazendo bico porque não temos emprego fixo. Junto à administradora do cartão de crédito. Tente o acordo. Não conseguiu? Entra com uma ação no juizado especial, cível, dizendo que eles estão lhe cobrando com juros excessivos. E o judiciário tem uma Câmara de Conciliação que vai chamar a administradora do cartão e o seu marido para propor um acordo. E este acordo, chancelado pelo juiz, tem força de lei. Força de lei. E vai valer. Então, é assim que a gente deve agir. E não se esconder. Ou simplesmente dizer, ah, o meu marido está desempregado. Ah, eu estou desempregado, eu estou doente, eu não vou pagar. Não, não é assim. Não é assim. Tem que sentar e fazer um acordo. E o acordo é lei entre as partes. Muito obrigado pelo elogio. Espero que tenha sido, não é bastante claro na minha resposta à senhora. Mas qualquer dúvida, volte a fazer contato conosco e nós procuraremos lhe esclarecer. Faça isso. Eu tenho certeza que a senhora encontrará o melhor caminho. Está bem? Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer um intervalo agora, um intervalo bem rapidinho. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta. E hoje eu estou tratando de Direito do Consumidor. E esse programa é um programa de utilidade pública que a TVL é voar há muitos anos, sempre às 18 horas de segunda a sexta-feira, repito. Você pode mandar suas perguntas através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. São aí na tela os endereços para que vocês perguntem aquilo que vocês quiserem sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Professor Cláudio Bonato, que é quem está respondendo hoje sobre o Direito do Consumidor. Eu tenho a pergunta aqui do senhor Valdecir, que mora no bairro Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, comprei uma TV grande que veio quebrada dentro da caixa. Como demorei três meses para desembrulhar o pacote, a loja que me vendeu não quer assumir a culpa. Muito menos o fabricante. Fiquei com um prejuízo de quatro mil reais e pergunto se é válido entrar no juizado de pequenas causas, mesmo tendo passado um ano. Ele levou três meses para abrir o pacote e um ano para fazer a queixa agora aqui. E daí, professor? Valdecir, essa sua pergunta serve de elucidação a diversos telespectadores. Você fez uma coisa, Valdecir, que jamais se pode fazer. Sabe por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 26, é claríssimo. O direito de reclamar por qualquer vício do produto, aparente, de fácil constatação, oculto, caduca, ocorre a decadência, ocorre a morte do direito, Valdecir, telespectador. Em 30 dias se se tratar de fornecimento de serviço ou de produto não durável. Não é o caso do televisor. Agora, inciso 2, 90 dias tratando-se de fornecimento de serviço ou de produto durável, que é o caso do televisor. Qualquer um de nós, Valdecir, tem 90 dias para reclamar. Não reclamou, morreu o direito. Não é prescrever o que prescreve o direito de acionar o judiciário. Morreu o direito. Por quê? Porque o direito não socorre quem dorme. Estipula-se na lei um prazo para a segurança jurídica. Porque a vivência em sociedade, cada um tem direito, mas tem o dever de zelar pelo seu direito. Você não zelou, me perdoe. Você não zelou pelo seu direito. E você é o principal guardião dele. Não adianta entrar em juízo. Por quê? Porque a fábrica e o comerciante vão arguir o princípio de direito. Decadência do seu direito de reclamar. E o juiz é obrigado a reconhecer porque está na lei. E vai dizer que o seu direito caducou, morreu. Então, não adianta. Você perdeu o seu dinheiro, Valdecir. Se lastimou, lhe dizer, jamais se pode fazer isso. Eu, quando um entregador vem aqui em casa, eu digo para ele, espere que eu vou abrir a caixa. Isso aconteceu com uma máquina de lavar roupa. Quando eu abri, e ele esperando, eu disse a ele, olha aqui, o que é isso aqui? Ah, parece que está quebrada. Parece ou está quebrada? Ah, está quebrada. Pois então, o senhor leva de volta essa máquina, tire fotografia, faça o que o senhor quiser. Mas eu não vou assinar o recebimento. A fábrica me mandou uma máquina nova. E se eu recebo, Valdecir? E se eu recebo? E passo 90 dias sem reclamar? Morreu o meu direito. Lastimo, Valdecir. Ah, você perdeu o seu direito. Ah, lá no artigo 26, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. Está bem? Mas sim, muito, que lhe dizer isso, Valdecir. A pergunta agora vem da cidade de Esteio. Quem nos faz a pergunta é o senhor Marcos. Fiz um empréstimo num determinado banco, ele coloca o banco aqui do lado, eu tenho feito mais empréstimos aí consignados, em março de 2020. Só que estou pagando mais do que o valor das parcelas acertado. Acho que, como sou aposentado, fizeram um empréstimo no meu nome. E o seu Marcos quer saber o que ele deve fazer, professor. Imediatamente, Marcos. Entrar em contato com o gerente da sua conta, com o gerente do banco, e pedir esclarecimentos, pedir a cópia do contrato para ver qual é a mensalidade, a prestação que você tem que pagar. Agora você... Ah, acho que fizeram outro empréstimo que estou pagando. Não, peraí um pouquinho. Aí você... Se você é aposentado, quem lhe paga é o INSS, a Previdência Social. Então, se fizeram um empréstimo no seu nome e estão pagando, está errado. Mas você tem que saber, primeiro de tudo, é no seu banco. Qual é o valor do empréstimo? Qual é o valor da parcela? Tudo direitinho. Fale com o gerente do seu banco para esclarecer isso. Agora, não esclareceu? Bom, aí cabe a você entrar com uma ação judicial de exibição de documentos. Ou fazer contato com o INSS, com a fonte pagadora, a sua Previdência Social, e perguntar... Eu tenho um empréstimo consignado aí, no banco tal. Qual é o valor que foi creditado aí na minha pensão, na minha aposentadoria? Qual é o valor da mensalidade? Tudo o INSS vai me informar. Tá bom, meu amigo? É assim que a gente age. O senhor Maurício, aqui de Porto Alegre, é quem pergunta. No dia 13 de março, fizemos um pedido de ressarcimento da CEE por estragos em aparelhos elétricos devido a uma oscilação de energia comprovada pela própria companhia, que verificou um poste com ligações clandestinas. A oscilação, entre outros, danificou um refrigerador, que é utilizado para refrigerar a insulina utilizada por minha mãe, que é diabética. não temos condições de comprar um refrigerador novo. E pergunto, quais são os nossos direitos? Poxa, Maurício, todos os direitos aí estão em uma situação que pode caber até dano moral, porque é uma situação em que o refrigerador é um bem essencial. Está guardando insulina para uma pessoa que necessita diariamente de insulina. Então, Maurício, faça contato imediatamente com a CEE, exija imediatas providências. Se não, entre com uma ação judicial pedindo antecipação de tutela para que a CEE, que já reconheceu que tem que lhe dar um refrigerador, faça essa entrega o mais rapidamente possível. Agora, se a CEE não cumprir, Maurício, dano moral, peça indenização, porque você não tem que estar se socorrendo de vizinhos agora para manter a insulina sob refrigeração. Faça isso, Maurício, imediatamente. Olha, sabe que a CEE tem prestado um excelente serviço nessa área. Agora, surpresa minha aí, né? Faça contato com a CEE, não resolvendo, entre com uma ação judicial, viu, Maurício? O senhor Oswaldo mora na cidade de Esteio. Ele diz o seguinte, paguei todas as taxas, quase R$ 90,00, de impressão de um novo CRA em dezembro, mas até agora não recebi nada. O Detran diz que a culpa é dos Correios e que o documento foi enviado em 27 de abril. Antes os documentos vinham por SEDEX, mas hoje é correspondência normal. Agora me disseram no Detran que posso imprimir em folha A4, mas se eu paguei para receber imprenso, o que devo fazer? Oswaldo, essa situação aconteceu comigo também. Eu queria ter o meu certificado de registro de veículo o mais rapidamente possível, é isso que eu tinha pago, o IPVA, e não queria ficar atrasado, e eu paguei a taxa de R$ 90,00. Agora, há dois meses, um mês atrás, foi aprovado na Assembleia Legislativa, essa taxa do Detran baixou. Então, eles vão descontar no ano que vem. Vão descontar do que nós pagamos a mais. Agora, eu não estou esperando que me mande pelo correio, porque eles disseram que agora é digital. O que eu fiz? Eu baixei o programa do Detran e tenho o meu CRV lá, o CRA, digitalmente no celular. Agora, como eu sou uma pessoa que gosto também de ter tudo impresso, eu mandei um WhatsApp, do meu WhatsApp, do meu celular para o meu e-mail, e do computador para impressora, e imprimindo em folha A4. Então, eu tenho impresso e tenho no celular. Se alguém me atacar no trânsito, perguntando se eu estou com IPVA pago, etc, eu mostro no celular. Ah, não ficou contente o policial? Está aqui, impresso. Agora, a devolução, Oswaldo, não sei se você vai conseguir, porque eles disseram que vão devolver no desconto no ano que vem. Ah, é isso que está acontecendo. Está bom, meu amigo? Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande em tê-lo mais uma vez aqui no programa. Esse programa que é seu, que é nosso, que é de todos os telespectadores. Muito obrigado, dá um abraço muito grande na Dona Dalpa, na professora Dalpa. Está bom, professor? Obrigado, Machado Filho. Tudo de bom a você também, a Gabriela. Tudo de bom, uma satisfação ter participado com você. Até a próxima oportunidade, meu amigo. Lembrando a vocês que nessa terça-feira eu estarei de volta aqui. Vou tratar às seis horas da tarde de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música